Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro. Para onde nós vamos? Os roteiros de viagem da família Miller. Agradecimentos. Esta página é dedicada à Yellow Comunicação por sua valiosa contribuição. Indispensável para que esse projeto não só saísse do papel, como ficasse impresso neste papel sustentável. Agradecemos pela maneira como esse pessoal criativo atua em prol da comunicação empresarial para a sustentabilidade e também pelo seu foco na comunicação integrada. Uma agência que procura soluções criativas e inovadoras para os desafios da comunicação, de forma a valorizar sempre a imagem dos seus clientes. E, finalmente, pelo apoio na disseminação do trabalho da família Miller, que sempre mostrou o potencial do ecoturismo brasileiro e da responsabilidade socioambiental. São apoios como este que tornam o nosso trabalho cada dia mais próximo das pessoas, sempre no sentido de compartilhar cada descoberta deste mundo tão belo, tão diverso e tão rico. A todos da Yellow Comunicação, nosso especial carinho. Rony, Luciana e Mateus Um dos melhores sentimentos que o ser humano pode ter dentro de si é a gratidão. Nós temos muito a agradecer. Primeiro, aos nossos pais, que nos proporcionaram uma vida ligada à natureza, ao esporte e às viagens, o que nos levou a adotar este estilo de vida. Aos nossos amigos, que de uma forma ou outra estiveram ligados à nossa trajetória, incentivando-nos com carinho e admiração. Gostaríamos de citar um a um, mas a lista ocuparia muito mais que uma página. Ao apoio incondicional da Trilhas e Rumos, que está conosco desde o início, especialmente ao Fernando, que, apesar da distância, pois ele mora no Rio de Janeiro, sempre responde prontamente a todas as nossas solicitações. Ao Márcio e à Roseli, que sempre acreditaram no sucesso e importância do nosso trabalho, e com muita atenção representam a família Miller dentro da Timex. Ao Léo, sua esposa Cláudia e aos atendentes da Vips Tour e Câmbio, que preparam nossas viagens com muita atenção e paciência. Logo estaremos aí para marcar a próxima. À Cristiane, do Podium Stick & Burger, que, além de apoiar sempre a família Miller, acabou por tornar-se muito querida, uma grande amiga. Ao José Fernandes, outra pessoa incrível, que realiza em socorro um trabalho sensacional de inclusão dos portadores de deficiência, pelo qual somos apaixonados. Ao Mário, da Bota na Trilha, que chegou de mansinho numa Adventure Sports Fair, conquistou nossa amizade e confiança e foi ficando na nossa vida. Ele e as mesmas botas estão conosco ainda. À Vera, do Moça Bonita Café e Bistrô, por todo o carinho com o qual prepara uma comidinha deliciosa para nós. Ao Jonas, da Instant Color, que nos cativa com suas fotos e criatividade. É sempre fascinante vê-lo em ação, um grande aprendizado. Na página anterior, referimos-nos à Yellow Comunicação, mas gostaríamos de agradecer particularmente ao David e ao Márcio, que abraçaram o projeto deste livro conosco. Ao Flávio, que foi o revisor dos textos do livro e nos salvou de cometer alguns errinhos indesejados. Já que estou falando nos textos, preciso muito agradecer à minha querida amiga Cristiane Caram, que sempre me ajuda a escrever as reportagens e projetos. E ao Cláudio, o diagramador deste livro, que de primeira apaixonou-se pela proposta. Insistiu, graças a Deus, e depois da troca de uns 20 mil e-mails e uma paciência incrível, diagramou nosso livro. O resultado é o que você vai ver nas próximas páginas. Aproveito para agradecer a você também, ouvinte, por escolher viajar conosco. A sua família é mais importante do que você imagina e terá se ido antes do que você espera. Richard Edler Para onde nós vamos? Esta é a dúvida que inicia uma viagem. A pergunta que nos instiga a planejar cada um dos nossos roteiros. Daí a escolha do título deste livro. Mas nossa história não começa por aí. Quando crianças, o Rony e eu já nos aventurávamos na natureza, em muitas de nossas férias escolares, frequentamos as temporadas do acampamento dos Pumas, naquele tempo sediado em Campos do Jordão. Desde essa época, que já vai bem longe, aliás, nem tanto assim, aprendemos a respeitar e amar a natureza. O tempo passou e, numa dessas tramas que só o destino desenha, depois de dez anos sem nos vermos, encontramos-nos e acabamos nos casando em dois meses. Quando fiquei grávida, começamos a pensar em como seria a vida de nosso filho. Imaginávamos o Mateus em meio às brincadeiras do acampamento, descobrindo a natureza e fazendo amigos, já que as melhores recordações de nossa infância nos remetiam a essas vivências e também às viagens que fizemos em família. E foi assim que, acreditando ser esta a melhor maneira de eternizar-nos nas lembranças de nosso filho, adotamos um estilo de vida que nos permitisse viajar e, juntos, vivermos momentos especiais. Nossas viagens ganharam espaço na mídia e, com a criação de nosso website, estendemos nosso trabalho oferecendo roteiros de viagens gratuitos às pessoas cadastradas. Assim, nasceu a vontade de publicar um livro. Saímos em busca de um papel que fosse produzido de forma sustentável, pois a preservação ambiental sempre foi foco de nossos objetivos. Encontramos a solução no VitoPaper, um papel sintético que traz um novo conceito para o mercado gráfico. Feito a partir de resíduos plásticos coletados para reciclagem, transforma grande parte do lixo produzido por nossas famílias em papel. Este livro é o primeiro no mundo a utilizar esta nova tecnologia comprometida com a preservação da natureza. A intenção de nosso trabalho é incentivar outras famílias a adotarem um estilo de vida que amplie suas possibilidades de interagir entre si, vivenciar momentos especiais e encantarem-se pela natureza ao seu redor. As viagens proporcionam estes momentos. Não é possível viajar sempre, mas quando o fizer, faça com qualidade, compartilhe emoções, escreva sua história junto à da sua família. Neste livro, esperamos responder à pergunta para onde nós vamos. Nas próximas páginas, você vai conhecer algumas de nossas viagens. Esperamos que elas sejam fonte de inspiração para as suas. Boa audição, boa viagem. Trajetória na mídia Com a intenção de compartilhar nossas experiências, enviamos a proposta de publicar nossas pautas para a revista Adventure. O editor proprietário, Fernando Oller, recebeu a ideia de braços abertos. A revista acabou, mas como nossas reportagens já haviam conquistado um espaço no segmento de ecoturismo e aventura, fomos acolhidos por Ricardo Contel e Patti Juliás, os quais nos deram a oportunidade de continuar nosso trabalho como colunistas da revista Aventura e Ação. A partir daí, outras mídias surgiram, umas por acaso, como um encontro com o Marcelo Maestrelli, proprietário do portal Ecoviagem, que conhecemos numa viagem de férias à Florianópolis. Depois de uma carona para um rafting, que praticamos juntos, tornou-se um amigo. Gostou tanto da proposta da família Miller, que continua a publicar nossas reportagens, sempre com destaque. A Sport Life apareceu dentro de um contexto interessante. Demos uma palestra em Portugal, na loja Bivac, do nosso querido amigo Rodrigo Machado, e a edição portuguesa da revista enviou um repórter para assistir à palestra. Ele fez uma matéria sobre nosso estilo de vida. Entusiasmado, nos recomendou a Isabel Reis, editora da Sport Life brasileira, que atenciosamente nos abriu as portas para publicar nossas viagens na revista. Numa festa em casa de amigos, conhecemos o Adolfo Martins, que nos indicou à revista Perfil Náutico, onde, pelas mãos do editor Marcelo Buda, nossas matérias ganham um toque especial. Algumas nós mesmos procuramos, como a Ser Família, uma revista importante para nossas reportagens, por abordar temas familiares. Numa incrível coincidência, descobrimos que os proprietários Altímio e sua esposa, Ludmilla, eram sócios do mesmo clube que nós. Tanto o casal como as outras proprietárias, Dora e Carmen Porto, nos receberam com muito carinho. Hércules Góes, proprietário da revista do ecoturismo, nos procurou na Adventure Sports Fair, interessado numa entrevista para divulgar nosso estilo de vida, e depois de um bate-papo descontraído, cedeu-nos uma das colunas da revista. Com a Brasil Travel News não foi muito diferente. Também, a partir de uma entrevista, passamos a fazer parte do time da revista, convidados pelo Paulo e Célia Miranda. Nesta trajetória, conquistamos a mídia e um público interessado em nossas reportagens, o que rendeu ótimos frutos ao nosso trabalho. Dicas para viajar com a família Documentação A primeira providência para famílias que pretendem colocar o pé na estrada é tirar a carteira de identidade das crianças, mesmo que sejam bem pequenas. É importante ter o documento dos seus filhos sempre com você, e a certidão de nascimento estraga muito fácil. Para as viagens internacionais, além dos passaportes, é preciso estar atento aos países que necessitam de visto de entrada. Alguns destinos nacionais e internacionais também exigem vacinas como a da febre amarela, cólera, etc. Para os pais que vão viajar sem o cônjuge, é bom lembrar a necessidade da autorização para liberar a criança por parte do cônjuge que não irá. Leve sempre na bagagem de mão todos os seus documentos originais. Faça fotocópias de toda a sua documentação. RG, autenticado, passaportes, apenas as primeiras páginas, e, se necessário, a do visto. Passagens aéreas, voucher de locadoras, seguradoras e hotéis, entre outros. Tenha um jogo com você e dê o outro para seu cônjuge guardar. Caso vá levar o notebook, escaneie os documentos e leve apenas um jogo de cópias. Isto vai prevenir grandes aborrecimentos no caso da perda ou roubo dos seus documentos. Sempre que possível, guarde seus documentos originais no cofre do hotel e use as fotocópias no dia a dia da viagem. Tenha sempre consigo pelo menos um cartão de crédito. Ele é o seu passaporte nas locadoras de automóveis, hotéis, etc. Guarde em local separado o número do seu cartão de crédito e o telefone da administradora para alguma emergência. Para as viagens internacionais, não se esqueça de avisar para a administradora dos seus cartões que está saindo do país para evitar bloqueio do crédito, pois quando identificam compras muito diferentes do perfil normal, o cartão é bloqueado por medida de segurança. A operadora do seu telefone celular também deverá ser avisada de sua viagem internacional para que possa liberar o uso do seu telefone em outro país. Fique atento ao custo das ligações e de uso da internet para não ter surpresas na hora da conta. Planejar e escolher o destino Muitas vezes nos perguntam a respeito do planejamento financeiro de nossas viagens. Em nossos planos de vida, as viagens sempre estiveram no patamar das prioridades. Por muitas vezes, trocamos presentes de aniversário, casamento, namorados, dia da criança, etc., pelo investimento nas ricas experiências que teríamos em nossas férias e fins de semana. Claro que só isto não basta. Assim que decidimos nossa próxima viagem, levantamos os custos e planejamos mês a mês as economias que precisaremos fazer para a viagem. Desta forma, nunca deixamos de aproveitar nosso tempo de lazer em família por conta do lado financeiro. O destino da sua viagem deve ser adequado à idade dos seus filhos. Desde a distância da cidade onde você mora até as atividades e a infraestrutura do local devem ser levados em conta coerentemente com a idade das crianças. Viajar com os pequenos de até três anos requer um cuidado especial na escolha do destino. Até esta idade, para que aproveitem a viagem, é preciso manter a rotina dos horários para se alimentar e dormir. Nós começamos a viajar com o Mateus a partir dos seis meses e os hotéis-fazenda atendiam perfeitamente as expectativas da nossa família, unindo o contato com a natureza ao ritmo da criança. Neste livro, você vai encontrar roteiros bem detalhados para a sua viagem. Se não encontrar o que deseja, envie-nos um e-mail pelo nosso site e nós o ajudaremos nesta busca. Outras fontes de informação, como revistas, guias e na internet, também ajudam sua família a programar as atividades e passeios da viagem. Previsão do tempo. Consulte um ou mais sites de meteorologia antes de viajar. Viagens de lazer, principalmente com atividades de aventura e ecoturismo, não combinam com tempo chuvoso. Se possível, melhor alterar a data da viagem ou o roteiro escolhido. Sites que utilizamos www.tempoagora.com.br www.climatempo.com.br Hospedagem Neste caso, deve-se levar em consideração a expectativa da família. Acampar ou ficar num hotel cinco estrelas pode ser divertido da mesma forma, desde que todos estejam prontos a desfrutar o estilo de hospedagem que escolheram em grupo. Na alta temporada, como nas férias, por exemplo, o ideal é efetuar as reservas com antecedência. O que levar? Tudo depende do destino, da época escolhida, das atividades e da previsão do tempo. Não dá para ir à praia sem levar roupa de banho, fazer rafting, descalço, ou subir uma montanha de salto alto ou chinelo. Roupas que se adaptam a qualquer atividade são as versáteis, como calças, bermudas, camisetas dry fit ou de algodão, um ou dois agasalhos, um de moletom ou fleece e um corta-vento, uma bota e um tênis bom e confortável. Pense bem no que irá levar para não carregar peso extra, lembrando sempre que com crianças e atividades na natureza, nunca é demais contar com uma muda de roupa extra. Tenha sempre na bagagem um kit de primeiros socorros contendo comprimidos antialérgicos, consulte seu médico, antissépticos para desinfetar as mãos e machucados, band-aid, gase, ataduras e esparadrapo, soro fisiológico em frascos de 10 ml, levamos 5 conosco para pingar nos olhos ou limpar machucados. Pomadas contra queimaduras, cicatrizantes, para lesões musculares, anestésicas e antibióticas. Lenços umedecidos e de papel, tesoura pequena, uma agulha e uma pinça, se tiver no canivete melhor, caixa de fósforos ou isqueiro, repelente. Na mochila. Atente sempre para as atividades do dia para preparar sua mochila, mas em todas as ocasiões é sempre bom contar com um agasalho extra, capa de chuva, boné e toalha, caso necessário. Uma boa quantidade de água, algo para comer, como sanduíches, frutas, barras de cereal, chocolate, etc. Protetor solar e labial, o kit de primeiros socorros. Manutenção e viagem de automóvel. Em primeiro lugar, examine a documentação do seu veículo. É importante que esteja tudo em dia, inclusive a validade da sua carteira de habilitação. Verifique freios, pastilhas, óleo, calibre os pneus, inclusive o estepe. Enfim, passe o carro por um check-up completo para não ter surpresas desagradáveis. Leve água e algumas comidinhas e deixe à mão. Nunca se sabe quanto tempo você passará na estrada. Numa viagem para Florianópolis, ficamos parados no mesmo lugar por seis horas. Para diminuir a ansiedade das crianças, tornar a viagem menos cansativa e fugir de perguntas como está chegando, aproveite a oportunidade de conversar sobre assuntos de interesse dos seus filhos. Envolva-os na programação das atividades, contando sobre o que vão fazer na viagem. Invente brincadeiras como formar figuras com as nuvens, inventar histórias terminadas pelo outro, dizer nomes de países, cidades, frutas, animais que comecem por uma determinada letra, enfim, interaja com as crianças. Você ficará tão envolvido que vai ser preciso ficar atento para não se perder na estrada, como já aconteceu conosco. De avião. As compras pela internet algumas vezes são vantajosas, mas não se deixem enganar com promoções milagrosas. No fim das contas, você irá pagar mais do que se tivesse recorrido à boa e velha agência. E, além disso, a maior parte delas oferece opções vantajosas de pagamento. Não confunda excursões, viagens em grupos que acompanham uma programação pré-determinada, com pacotes. Estes normalmente oferecem passagens, hospedagem, carro e algumas atrações aos viajantes que determinam seus horários e passeios, independentemente de qualquer grupo. E, na maior parte das vezes, têm preços atraentes. Se for possível, programe sua viagem internacional com antecedência. Primeiro, para aproveitar as tarifas mais baixas. Depois, por conta dos parcelamentos sem juros. Quando você embarcar com a família, as parcelas já estarão praticamente pagas. Crianças com menos de 12 anos contam com tarifas diferenciadas, com desconto definido conforme a idade. Seguro viagem. Sempre que saímos do Brasil, contratamos o serviço de uma seguradora. Já precisamos de médico nos Estados Unidos e na Europa e foi fundamental contar com este serviço. Atividades de aventura e ecoturismo. Com crianças, esteja sempre bem acompanhado. Não arrisque. Contrate sempre uma agência local de confiança. Informe-se sobre a segurança da atividade e respeite a orientação dos guias. Para consultar as agências associadas da ABETA, Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura, consulte o site www.abeta.com.br. Siga o link Associados. Outras indicações você poderá encontrar em destaque em sites e nas revistas e guias especializados. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros. Tchau,